E o TRT da oitava região realiza a campanha CIRI 2024 com o intuito de reforçar a necessidade de preservação sobre a luta contra a exploração da mão de obra de crianças e adolescentes. E quem está aqui no estúdio para falar mais sobre este assunto é a juíza do Tribunal Regional do Trabalho da oitava região, a doutora Vanilza Malcher e o músico renomadíssimo Salomão Habib. Muito obrigado pela presença de vocês para falar sobre um tema tão importante e esse ano aí com as bênçãos de Nossa Senhora, doutora Vanilza, o Tribunal Regional do Trabalho tem um trabalho permanente referente ao combate do trabalho escravo, situações análogas à escravidão de crianças e adolescentes, mas nessa época aproveitando esse grande momento do CIRI de Nazaré, o reforço é ainda maior, não é isso? Boa noite. Sim, boa noite. Realmente são 10 anos que nós estamos na luta contra o trabalho infantil, sempre aproveitando todas as grandes oportunidades de trazer este debate à sociedade, especialmente neste ano em que nós temos, infelizmente, uma quantidade de trabalhadores infantis no Estado do Pará que nos coloca em primeiro lugar no ranking nacional. Então, mais do que nunca, nós precisamos fortalecer a nossa luta, intensificar, conclamar toda a sociedade para que venha somar esforços conosco, porque nós não podemos admitir, aceitar que o Estado, que é o Estado da COP30, tenha esta quantidade de trabalhadores infantis e isso não combina com sustentabilidade. Está certo. E, Salomão, é importante essa chamada da classe artística também para reverberar ainda mais essa campanha, não é isso? Exatamente. A função social do artista é a função da conscientização política, por que não dizer, de fazer bradar essa voz contra o trabalho infantil. É muito comum, inclusive, na própria arte, muitos artistas que começaram muito cedo, a um trabalho árduo, inclusive. Temos exemplos aí em Hollywood, de crianças que foram submetidas a trabalhos intensos de filmagens, que, no final, tiveram problemas seríssimos. Eu estou falando de uma coisa aparentemente muito distante, mas nós temos uma realidade aqui muito latente, muito forte, que precisa da nossa voz, da voz dos artistas. Estou eu, Pinduca, Alba, o Nilson, Alain Roffé, muitos outros artistas, não vou nominar todos aqui, que nem ia dar tempo, são muitos artistas engajados nessa luta da doutora Vanilza, da doutora Zuila e de todos que fazem parte dessa campanha belíssima e ultra importante, porque nós não temos ideia da quantidade de crianças, não é, doutora? Que fazem parte, lamentavelmente, de um número, assim, assustador de crianças trabalhando. Nossa Música. Toda criança nesse mundo é uma semente que merece proteção para germinar, ter garantido o seu direito à esperança. Uma criança não precisa trabalhar. Muito bem. Doutora, o Salomão falou uma coisa muito interessante, né? Casos fora do país, mas também casos aqui. Agora, se é muito difícil você ter instrumentos, ter uma percepção para colocar um trabalho efetivo de combate, como é que o Tribunal TRT, né, está operacionalizando de fato, assim, para que a gente possa ter essa realidade diminuída, exterminada aqui do Estado do Pará? Bom, o Tribunal Regional do Trabalho, ao começar, né, a sua luta, através não apenas das magistradas, hoje nós temos oito, nove magistrados que estão à frente deste programa, aqui na região, que é nossa, é a oitava região, mas é um programa nacional, tá? E nós trabalhamos com voluntários e padrinhos e cidadãos, desenvolvendo atividades em 25 bairros de Belém e região metropolitana, oferecendo a oportunidade de desenvolvimento a crianças e adolescentes. Então, nós queremos adolescentes desenvolvidos. Saiba que no Estado do Pará, são 191 mil crianças e adolescentes que estão identificados numericamente, né, como trabalhadores infantis. Desse número, 80% são adolescentes. Então, nós precisamos cuidar da adolescência, cuidar da criança, mas também cuidar dos adolescentes, que é a grande maioria dos trabalhadores infantis, oferecendo cursos profissionalizantes, oferecendo cursos de informática, nós temos feito isso, dando oportunidade de se desenvolverem em alguma habilidade que eles tenham interesse. Temos saído de Belém, ido a outros municípios, levar o projeto Judiciário Fraterno, uma vez ao mês, nós passamos uma semana inteira em um município, levando cursos. Além da música, né, que o Salomão Habib, grande parceiro nosso, tem também desenvolvido dentro do tribunal, o projeto Cantar o Lar, com crianças e adolescentes. Então, o que nós podemos fazer para somar nessa luta, nós estamos fazendo. Nós acreditamos que só a oportunidade e a educação é capaz de transformar a realidade de vida de crianças e adolescentes. Tá certo. Doutora Vanilza, olha, muito obrigado pela sua presença. Salomão, muito obrigado mesmo, mais uma vez. Sucesso na campanha. E conte também aqui com o Jornal Cultura, com a Funtepa, com a Cultura Rede Comunicação, para divulgar para todo o estado do Pará essa campanha. Uma boa noite para vocês. Obrigado pela presença. Muito obrigada, boa noite. O Jornal Cultura vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí